Você sabia que aqui no UNES você tem a oportunidade de estudar em instituições de ensino superior nas Américas, Europa, África e Ásia? Esse é o Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional. Através deles, a gente manda alunos para estudar fora do Brasil e também recebe alunos de outros países para viverem a realidade acadêmica do Brasil junto com você. O Programa de Mobilidade Acadêmica está disponível para todos os cursos de todas as unidades do Grupo UNES, exceto para os alunos do primeiro e do último período de cada curso. Para saber mais sobre a Mobilidade Acadêmica Internacional do UNES, acesse o site e venha saber como você pode viver uma experiência internacional aqui com a gente.